Olá, você de casa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia, todas as meias aqui na RedeTV, sempre com receitas gostosas. Hoje recebendo o Juliano Brás, que é um amigo querido. Tudo bem, Edu? E um chefe, tudo ótimo. É um prazer, Ju, te receber. Obrigado, uma honra participar novamente. Ó, só tem prato gostoso e você arruma, na minha opinião, de uma forma muito especial, ainda mais quando são pratos maiores, né? Que é difícil, né? É, tem que ficar bonito pra toda a família. Como eu sempre sirvo porções grandes no hotel, isso aí me auxilia a encontrar formas de apresentar que valorize não só o produto, como a quantidade também. Você tá vendo aí um contra-filé grelhado com batata salteada e farofa de alho e bacon, que delícia, hein? E ela é amarelinha, porque você mistura as duas, né? Eu misturo as duas, a de milho e a flocada. Depois tem um pênia carbonara, que é o segundo prato que você vai aprender, que é delicioso. Depois tem um pudim de leite, esse daí é aquele furadinho. Esse é o furadinho. É o furadinho, ó, dá pra ver de loja. Esse é o de vó. Depois, na sequência, tem um filé de frango grelhado com arroz caldoso, que é esse prato que você vai ver bonitão aí, comprido. Ó, lindo, hein? E, na sequência, eu vou fazer um rondele de frango, que é o pedido da dona Nena, Nú. Faça o seu pedido. Então, dona Nena, que é da Zona Norte aqui de São Paulo, fez o pedido pra gente. Começamos por onde? Pela carne mesmo? Vamos começar pela carne, Edu? Vamos. Aqui a gente já tá com a panela bem quente. Vamos temperar a carne aqui. Tá. Você quer sal? Eu quero sal. Eu vou pegar aquele seu salzinho aqui, que é bom. Eu tô usando em casa aquele último que você me deu e recomendo, hein? Funciona bem. Funciona. Aqui um pouco de azeite na frigideira? É, um pouco de azeite na frigideira. Lembrando que a carne aqui é só sal grosso. Perfeito. Aí você tá fazendo contra filé. Sim, aqui eu tô fazendo contra filé. Você gosta bastante do contra filé? Você gosta do filé também? Gosto do filé, do contra filé, alcatra, o filé de costela, que é o ancho. Filé de costela fica bom também. Qualquer uma dessas carnes vai funcionar muito bem aqui com essa receita. Perfeito. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Quer mandar qualquer mensagem? 11-994-65-2423 e arroba fica com a gente TV. Tu, você sempre explica algumas coisas quando você coloca a carne na frigideira. Uma é, vocês viram a panela tá bem quente. Bem quente. É fundamental pra selar a carne. Isso aí vai deixar a suculência da carne mais íntegra. Então a gente não vai perder aquele suco gostoso que tem. Perfeito. E um pouquinho de manteiga no finalzinho da cocção. Então aqui a gente já tá selando a carne. Enquanto a gente selar ela, Edu, a gente pode começar com a farofa. Perfeito. Farofinha, você quer manteiga, quer... Vou começar com o bacon. É que eu vou usar aquela gordurinha do bacon pra saborizar a nossa farofa. Perfeito. Então ó, farofa, aqui na farofa que você vai fazer, você vai usar a panco e farinha de milho também. É, farinha de milho, a farinha de bandioca flocada com um pouquinho de panco ali pra dar a crocância. Salsinha, manteiga e bastante alho, Edu. Você não gosta muito de alho, Ju? Não é tudo bem? Hoje você vai abrir a sessão. Adoro alho, né Edu? Tô brincando. Inclusive tem aquele nosso impasse, né? Da cebola e do alho, qual que vai primeiro? Sim. Esse aí eu não coloquei cebola, então vai o meu alho aí primeiro. Muitas vezes você que tá acompanhando a gente em casa, fica em dúvida. Ah, mas eu vou fazer a carne, quando é a hora certa de eu virar? A gente sempre fala que o alimento se comunica com a gente. Olha aí, você tá vendo justamente essa imagem. Olha o líquido subindo da carne. É a hora de virar, né? Exatamente. Assim que o suco da carne ficar visível, a gente já é o ponto. Isso serve pra churracos também, né? Serve pra qualquer carne, Edu. Eu acho que, tá vendo? Aqui ela não tá muito grossa, então ela tá mais ou menos com um centímetro de espessura. É a grossura ideal pra grelha. Perfeito. Você que tá acompanhando a gente, o Juliano que sempre trabalhou em hotel, em lugares que a cozinha funcionava sempre pra bastante gente. Sim. Eu falo, você se especializou não só em fazer um monte de prato gostoso pra muita gente, como também arrumar de forma diferente, né? Sim. A apresentação é muito importante. Então a gente começa a comer com os óleos, Edu. Então a comida tem que estar bonita, independente da quantidade. Ali, ó, entrou o bacon. Você tá acompanhando a nossa... Ali é a farofinha, né? Aqui é a farofinha. Agora que o bacon já começou a ficar um pouco mais dourado, a gente vai adicionar a manteiguinha. Manteiga. E em seguida o nosso alho. Tá. Então o bacon... Essa manteiga ajuda a soltar mais sabor ou o fundo da panela? Ah, tem o fundo da panela e manteiga também é um ingrediente maravilhoso. Saboriza. E dito que manteiga é vida, né? Do tudo que a gente dá um toque de manteiga, muda o sabor. Ó que linda a imagem, ó. Você que tá ligando a TV agora, ó. Tem várias receitas gostosas. Essas são as primeiras que o Juliano tá fazendo aqui. A carne, que você pode fazer ela inteira se você quiser também. Sim, ó. É legal que esse prato serve pro dia a dia e serve pro final de semana também, não é? Serve aqui, Edu. Interessante também a gente dar uma dourada aqui do lado da gordurinha, né? Perfeito. Essa carne você vai reservar, né? Vou reservar. Tá. Ó, você que tá acompanhando, ó que delícia. E esse fundo de panela a gente aproveita pras outras receitas também. Vamos. Aí agora, opa. Obrigado. Foi no limite, obrigado. Foi no limite. Aí agora o nosso bacon também já tá entrando quase no jeito. A gente vai adicionar o alho. Você viu que aqui eu... Quanto você tem de alho, Ju? Aqui eu tenho meia xícara, pedaços grandes. Tá. Perfeito. Então fritou bem o bacon pra não queimar o alho, né? Frita bem ele antes. Olha que imagem bonita. Até o alho fica bonito ali, né? Com o bacon, ó. Vamos na batata? Vamos. Então vamos. A batata, você sempre cozinha de uma forma diferente. É legal mostrar que aqui é uma batata comum. É uma batata comum. O que eu fiz com essa batata? Eu adicionei um pouquinho de açafrão na água, sal e deixei ela cozer até ficar al dente. Ela fica bonita assim, né? Aproximadamente uns 10 minutos com água quente. Perfeito. E aí, posso colocá-la aqui? Pode, por favor, Edu. E deixa ela tipo al dente. Al dente. Obrigado, Ju. Vamos colocar um pouquinho de manteiga aqui na nossa batata. Agora a gente vai incorporar essa batata. Tem um pouquinho de azeite também? Um pouquinho de azeite é bom. Um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite. E a batata fica douradinha, ó. Vamos usar essas ervinhas aqui, que eu já vi um chimichurri que você tem aqui. E fica maravilhoso. Aí agora a gente vai adicionar o alecrim também. Esses produtos estão fazendo bastante sucesso. A gente agradece você de todo o Brasil que nos prestigia. Tempero do Edu, só o original, hein? Não consuma imitações. Você não sabe nem de onde veio. Aliás, você usou o chimichurri aqui. Eu usei o chimichurri. É assim, alecrim, chimichurri. Olha que mais bonito, não é não? Lindo. E assim, eu vou usar até um pouquinho da sua páprica na farofa, que vai dar uma cor muito interessante. E aí é legal colocar antes também, né, Ju? É, então o que acontece? A gente tem que colocar ela aqui na gordurinha, que ela vai aqui... Tá vendo que cor bonita da gordura? Ela vai absorvendo todo aqui o tempero. E aí agora a gente vai com metade das duas farinhas. Que aí a gente vai controlar as cores. Um pouco dela. Mandioca e milho. As duas. Mandioca, milho. Aqui eu misturei um pouquinho de panko na... Panko na... Na mandioca. Na mandioca. Ó, aquela farofinha flocada, que fica muito bom, né? Aquela farofinha flocada. A farofinha flocada, além de dar uma crocância superior... Coisa aqui, ó. Ah, obrigado. Melhor. Ela fica... Ela fica bonita. Muito saborosa, não é? Saborosa e bonita. Vamos colocar, incorporar as ervas aqui na nossa batata, Edu. E essa... Aqui você quer? O alecrim. Alecrim. E a... Um pouquinho de alecrim. E a salsinha, é. E a nossa batata tá pronta, só. Essa batata, Ju, quando você faz desse jeito, ela lembra até a cor de uma batata baroa. Esse prato serve pra você fazer como acompanhamento pra qualquer carne, pra qualquer frango, não é? Uma infinidade de coisas. Pra carne, frango, peixe. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia. Pelo carinho da sua audiência, 11-9-9-4-6-5-2-4-2-3, lógico. Pronto. Aí agora a gente já põe essa restinha aí e a gente já vai empratar o primeiro. Ó, você que tá acompanhando, quer fazer o seu pedido, você pode? Posso empratar, Edu? Pode, lógico. Olha que maravilha esse rondelle aí, fácil de fazer. E... Agora eu quero que você aprenda em casa a arrumar o prato que o Juliano, ó. Ele vai na... Ele liga o turbo, não é não, Dioguinho? Ó, pronto. É, só alinhar os pratos aqui. A gente vai dividir cada ingrediente. Pra você que acha que uma hora é difícil fazer uma refeição, ó, em meia hora o Juliano faz quatro pratos pra você. Não é, Ju? Isso. Não, isso porque a gente ainda vai fazendo. Vai conversando um pouquinho, né? Vai conversando, fazendo devagar e tudo e a gente vai se divertindo aqui, cozinhando. Olha, essa batata fica maravilhosa, né? Muitas vezes o pessoal... E simples. Não sei se você concorda comigo. É, por um detalhezinho, acaba fazendo, ah, sempre do mesmo jeito e tal. Olha como as ervas ficam lindas na imagem. Não, valorizam muito e saborizam também. Ficam muito gostosas. Olha como valoriza e fica bonito ali. Pra você fazer aí na sua casa, ó. Legal que a carne aqui também descansou, né? Você vê, dá pra ver aqui que ela tá bem mais... Olha a umidade dessa carne, ó. Que bonito, ó. Contra filé grelhado com batata salteada. Farofa de alho. Quem quiser fazer sem alho pode, mas com alho fica muito gostosa. Vale a pena você provar. E agora, Edu, eu vou adicionar só um pouquinho de agriama ou qualquer outra erva, só pra dar um verdinho aqui na... Ô, Ju, eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe em quanto tempo você fez esse prato? Não. Não tem ideia. Uns 15 minutos, 20 minutos. 12. 12 minutos. Você acha que isso é possível, meu? 12 minutos. Você não tem vergonha, não? Não tenho. Ó, 12 minutos, meu. A carne tava crua, a farofa também tudo separada. A única coisa que tava separada aqui. E quanto tempo você demora pra separar os ingredientes? Ah, me exemplar, uns 10 minutos. Só mesmo pra... Demora 10 pra separar e 12 pra fazer. Tá bom pra vocês, ó? Agora você vai aprender a fazer um dos pratos mais gostosos da Itália. Não é o carbonara. Diz a lenda que os carvoeiros comiam esses pratos. São as pessoas que trabalhavam nas minas de carvão, porque é um prato que sustentava durante o dia todo de trabalho. E as esposas faziam, ou os próprios maridos faziam e levavam esse prato pro trabalho. Ou muitas vezes comiam até antes do trabalho. E aí que surgiu, pela combinação do bacon, que na verdade podia ser a pancheta, né? É, sim. Originalmente, a gente falando assim, da história da gastronomia, a receita vai com guanciale e pecorino. Guanciale, é verdade. E assim, aqui a gente deu uma tropicalizada. Vamos usar bacon, que também é uma carne suína defumada. E dá pra todo mundo usar. Dá pra todo mundo usar. É uma receita que entra dentro do custo. E ao invés do pecorino, que também é um queijo croissant, a gente vai usar o parmesão. Perfeito. Que a gente acha em qualquer lugar. E é exatamente isso que você estava falando, né? A junção do bacon, parmesão. E a gema aqui, ela tem uma função especial, que a gente vai espessar a água do cozimento da massa com a gema. E, Ju, tem um detalhe que você está explicando, que é, muitas vezes a gente não pode colocar a gema direto pra ela não cozinhar e ficar um omelete, não é? Não, a gente vai colocar água fria aqui, e a gente vai misturar o queijo com as gemas. E aí, em água morna, a gente vai misturando delicadamente em fogo brando, exatamente pra não virar um omelete. Pra não virar um omelete. Deixa eu mostrar um produto pra vocês. Top Casa Desengordurante, um produto especial pra você usar na sua casa, pra limpar de receita pra receita. Esses produtos são incríveis, da Top Land. Use à vontade, porque realmente esses produtos são bons. Vamos começar, então. Então, um dos pratos mais tradicionais italianos, que é o... Aqui você vai fazer o penne, que é o espaguete também, né? Muita gente faz o espaguete acarbonado, né? Sim. Ela dá de massa, ela só muda o formato. Pode ser qualquer uma delas? Pode ser qualquer uma delas. As duas ficam boas, não é? Todas ficam boas. Eu gosto de penne e eu gosto de espaguete, mas é uma particularidade. Perfeito. Aí começa com o bacon. Então, bacon na frigideira. Quer um pouquinho de azeite ou não precisa, Ju? Quero, por favor. Um fio de azeite. Quando o bacon tiver com menos gordura, dá que eu ponho pra cá, ó. Tá. É sempre bom colocar um pouquinho de... acrescentar um pouco de gordura, não é? Sim, sempre bom. Só vou dar um recado e já volto. Olha só, preste atenção. Chegou a hora de você concorrer a um milhão de reais com o palpite do milhão. Imagina só, mudar a vida da família toda, poder pagar todas as dívidas, conquistar o sonho da casa própria e muito mais. E tudo isso por menos de um real por dia. Pra participar é muito fácil. Vou te explicar o passo a passo. Primeiro você escaneia o QR Code da tela. Depois é só clicar no link que vai aparecer. Aí você escolhe por quantas semanas quer concorrer. Depois é só inserir o número do seu celular, fazer o Pix e pronto. O palpite realizado com sucesso. E preste atenção que com a Black Friday do Palpite do Milhão, você pode ganhar vale-compras toda semana no valor de 6 mil reais. São 6 mil reais em produtos incríveis da Polishop. Não dá pra ficar de fora dessa, hein? Mire seu celular no QR Code e faça já o seu Palpite do Milhão. Se preferir, acesse o site palpitedomilhão.com.br. É o Palpite do Milhão ajudando você a realizar os seus sonhos. Aqui entra o bacon, dá essa boa fritadinha. Será que tá de uma água quente, não vai? Vou, de uma água, pode ser uma água morna. Morna? É. Pode ser numa frigideira, numa panelinha, né? Deixa eu pegar minha panela Polishop aqui, ó. Eu acredito que a gente pode colocar até aqui mesmo, viu, Edu? Porque a gente pode usar aqui a temperatura da panela. Ah, perfeito. O que você acha? Perfeito, pode ser. Aí vai entrar o alho. O alho, vai entrar o alho agora. Pode colocar. Quatro dentinhos de alho? Isso. Perfeito. É, uns quatro dentinhos, uma colher de sopa. Primeiro, depois... Ah, o alho é maravilhoso, né? O alho... Eu sou suspeito que eu sou mineiro, diz que mineiro gosta de alho e queijo, né? É. Ah, Gema, você estoura ela? Eu gosto de misturar ela com os ovos. Então a gente vai misturar, fazer tipo aquela pastinha. Pode estourar elas com os ovos. Você quer adicionar, Edu? Já dá uma... Você não vai querer pegar um pouquinho da água? Sim. Vamos usar essa água aqui? Podemos? Olha esse truque, ó. Um pouco de água ali no bacon e você está fazendo de um jeito diferente. É, agora aqui a gente vai desligar o fogo. Porque a gente vai... Essa água aqui, ela vai ter duas funções. Primeiro, claro, para espessar essas gemas. E a segunda aqui, ela vai esfriar a nossa panela aqui com a gordura. Perfeito. Ó, são quatro gemas aqui no total. Quatro gemas. E para cada gema, uma colher de queijo. Pode ser aqui mesmo? Pode. Ou aqui, né? Que é maior um pouco o pote. Ó, a gente tem o queijo parmesão. Queijo parmesão. Mais ou menos meia xícara. É, meia xícara. O que eu faço para medir? Uma colher para cada gema. Por favor. Ó, aí você põe o ovo junto com o queijo. E aqui a gente mistura, ó. Mistura o queijo, mistura o ovo junto. Enquanto você for misturando aqui, eu vou adicionar a massa aqui na... Perfeito. Ó, faz uma pastinha aqui. O que é importante? Nunca jogue a gema junto lá na panela. Não, aí vira um omelete. É, ela vai ficar com os pedacinhos, né? De omelete, inclusive. Bom, pode colocar o resto tudo, né? Pode. Vou colocar tudo. Obrigado, Lu. Pode, porque o que gente... Chega de gente aqui para comer, ainda mais vendo você cozinhar. Aqui na TV é assim, meu. Tem comida gostosa, o pessoal desce, ó. Ou pede, né? Você que está acompanhando, quer mandar alguma mensagem, pode mandar. 11-994-65-2423. Ó, que eu vou ligar de novo. Aí, ó. Fogo um pouco mais baixo, né? Liga de novo. Perfeito. Vamos ligar aqui essa do meio aqui. Vou colocar um pouco de sal. Vamos colocar uma pimentinha, Edu? Vamos. Qual que você quer? Ó, eu acho que a calabresa combina demais aí. Eu também acho. Você gosta, não? Gosto, gosto bastante dela. Se quiser colocar um pouco do reino também, eu ponho. Vamos, já me ajuda aí. Você me fala o quanto você quer, tá? Tá bom, né? Bom? Bom. Bom, aqui agora a gente vai... Eu tenho um problema com a... Com a pimenta calabresa. Eu ponho demais, né? Preciso tomar cuidado. Eu também gosto. Eu gosto da pimenta calabresa e gosto muito também da pimenta dedo de moça sem semente fresca. Eu uso pra tudo. Ó. Juliano, só tá colocando aqui direto na panela porque esfriou e tá morno ali. É. Se não, era mais fácil pegar até e colocar fora, né, Ju? Isso. Pega a água. Você cozinhou o macarrão. Deixa a água esfriar um pouquinho. Tira a água do cozimento e bota fora. E depois você volta... É, aqui a gente tá com um fogo bem branco. Bem baixinho. E eu coloquei a água fria. Perfeito. Então, aqui ela vai... A gente vai realmente fazer um molho aqui com as gemas. À medida que ele for cozinhando devagar... Esse prato é tipo carbonara. Você costuma fazer no hotel? Faço. Faz? Faço. Em quantidade, então? Eu faço igual. É porque eu tenho um fogão, né, no hotel. Então, lá eu vou fazendo aos poucos, dentro do restaurante. E também, quando tem os alacartes, é quando aí eu faço os pratos de uma cocção mais precisa. Perfeito. Ó, tem as dúvidas de casa, a Silene vai passar pra gente. Diz aí, Cê. Oi, Edu. Na verdade, agora não são dúvidas, né? A gente tá fazendo um convite pras pessoas mandarem o seu vídeo pra cá, pro nosso 11994652423 e fazer o pedido que você quer da receita aqui, que o Edu reproduza aqui no programa. Faça como a dona Nena. Hoje, a dona Nena aqui da Zona Norte de São Paulo. Vamos fazer daqui a pouco o rondele de frango, que ela pediu, né, Edu? Sim. Aqui, só pra a gente não perder o tempo, salsinha, com a panela desligada. Isso, aqui eu já desliguei. O fogo, perdão, né? A panela tá desligada porque a panela não é elétrica. É, com o fogo desligado, ó. E não pode deixar ferver aí, ó. Ó que maravilha. Minha, bonito esse prato, hein? Vamos pôr nesse preto aqui? Vamos. Meu, que prato bonito. Olha, você que tá acompanhando a gente. Maravilhoso, né não, Dioguinho? Ó. Olha que maravilha, meu. Agora o parmesão. Um pouquinho de parmesão aqui em cima. E eu vou roubar um desse manjericão bonito aqui que tá do lado. Pra finalizar. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pra companhia, ó. Hum, cheiroso, hein? Cheiroso, né? Ó, tá bom? Ótimo. Derrete o queijinho. Olha que maravilha de prato. E não é complicado. Esse daqui é só você ter a técnica pra não deixar cozinhar a massa, certo? Isso aí. Tirando isso, ó. Olha que prato lindo. Super fácil. Olha esse efeito aí na sua casa, ó. Bonito o prato, meu. E gostoso, com certeza, né? Com todos os pratos que você faz. Você que tá acompanhando a gente agora, você vai aprender a sobremesa. Ô, Ju. Oi. Dá pra fazer o pudim de leite? Dá pra fazer com furinho ou sem furinho? Dá pra fazer com furinho ou sem furinho. Na realidade, eu bato no liquidificador quando eu quero com furinho. E sem, aí eu misturo delicadamente pra não gerar ar na mistura. Como eu cresci comendo o pudim com furinho, é o pudim que eu mais gosto. Perfeito. Você prefere com furinho? Eu prefiro com furinho. A calda aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a água. Mais ou menos uma xícara de água. Uma xícara de água. E é bom a gente ter mais água, né? Eu gosto de adicionar tudo a frio aqui e a gente vai temperando a calda. De acordo com a necessidade. Isso. Um pouquinho de vinagre é bom. Então, vinagre e uma colher de sopa, mais ou menos. A água e uma xícara e meia, mais ou menos, de açúcar pra fazer a calda do pudim. Isso. E é bom ter mais água pra gente equilibrar no caso precise. Pra deixar a calda mais lisinha, mais água? Sim. O que você precisa? Eu preciso de uma forma. Mas eu já tenho uma aqui no congelador. Ah, tá. E aqui, o que eu fiz? Uma dica interessante também, quando eu faço o meu pudim, eu uso, Edu. Eu coloco a calda antes e coloco a calda pra congelar. Ah, tá. Aqui já tá. Aqui já tá. E a gente vai voltar. Eu só tirei aqui pra mostrar. Olha que legal, ó. Ela fica mais durinha. É, isso aí é legal para que a calda não misture com o leite condensado. O leite, os ovos com o pudim, sim. Então aí ela fica uma calda... Separadinha. Mas separadinha e estruturada, né? Não fica aquele pudim misturado. Aí, o que você vai fazer, Ju? Vamos misturar o pudim? A gente vai fazer no liquidificador ou fora? Qual que você prefere? Você que sabe. Você manda. Vamos fazer no liquidificador como você gosta, não é? Sim. É, aqui... Desculpa. Aqui são quatro ovos. Quatro ovos. Uma lata de leite condensado. E a mesma medida de leite para a medida de leite condensado. Perfeito. Então, quatro ovos. Para fazer o pudim da vovó. A mesma medida agora de leite condensado. 395... 395, exatamente. Gramas de... Deixa eu pegar um pão duro aqui para você. Aqui, ó. Já foi aqui, ó. Já pegou? Peguei aqui, ó. Peguei com a colher mesmo. Então, a latinha, e aí a gente põe a mesma medida da latinha, a gente põe de leite e de leite condensado. Aí... Pronto, agora é só bater um pouquinho. Isso aqui não é uma mistura que precisa bater muito, né, Ju? Não, só mesmo. Antigamente, muitas vezes falavam, ah, deixa bater bastante para perder o sabor do ovo e tal. Mas não precisa, né? Não precisa, só para o molhargenizar. E aqui, ó, essa calda, fica sempre atentando. Posso baixar um pouquinho? Pode, eu sei baixar. Edu, ela ainda não chegou a dar cor, então não vai dar trabalho. E aqui você vai controlando a cor. Eu vou controlar a cor. Se escurecer demais... Quando começar a escurecer, aí eu põe um pouco mais de água. Perfeito. Agora, quem quiser uma calda mais espessa... Aí ele vai controlar a quantidade de água e açúcar. O gostoso dessa calda aqui, Edu, é que ela não vai ficar com aquele gostinho de queimado. Então, ela vai ficar sempre suave. Perfeito. Ó, então a gente pega aqui, ó. Tem um truque aqui. Nessa daqui eu posso fazer. Outro dia eu peguei uma forma. Eu quase que eu cometi uma gafe. Porque aqui dá para colocar aqui para ela não vazar também. É, eu gosto de usar sempre uma... Vamos assim, vamos assim que é bom, ó. Uma concha, você pega a concha. Esse truquezinho é bom para você não vazar a calda, ó. Porque ela vai cair delicadamente. Outro dia eu peguei aqui a forma com um buraco no meio. Quase que eu coloquei. Pronto. Agora foi. Beleza, ó. Você que está acompanhando, bem aeradinho. Aí aqui, ó. Começa a mudar de cor. Ela já está começando a mudar de cor. E aqui, Ju, agora? Agora, forno pré-aquecido, 170 graus. Aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Em banho-maria. Isso, em banho-maria no forno. Em banho-maria, ó. Você que está acompanhando a gente. É, a forma já está no forno com água. É para a gente adiantar um pouco o processo. Posso abrir aqui para você? Pode, lógico. Você vê que a água já está aqui. Então, é legal colocar a água antes. E aí você já... Deixa eu puxar. Só um minutinho. Até pega ali, ó. Ah, tem aqui a luvinha. Ó, você que está acompanhando. Sempre a água já deixa quente para agilizar. A água já está quente. A gente já pode... Faz com cuidado. Adicionar. Isso. Obrigado, Ju. E esse daqui, ó. Lembrando, vai ficar furadinho. Você que está acompanhando a gente. Esse vai ficar furadinho. Agora, se você não quer furadinho. O Juliano deu o truque de você bater a mão. Ou, se você quiser, essa mistura que a gente bateu no liquidificador, deixa ela sentar. Porque quando ela bate, o ovo é um emulsionante natural. O ovo aera. Então, você vai, deixa dar uma sentada e continua. Vamos fazer a outra receita do... Vamos. Enquanto está aqui, ó. A gente já mostra a calda para você. Que é o filé de frango grelhado com arroz caldoso. Vamos nela também? Vamos. Bom, aqui eu vou colocar aqui do lado, Edu, para a gente ir finalizando. Aqui está borbulhando. Está borbulhando. Deixa assim. É normal. Está quase no momento de colocar um pouco mais de água. Aí agora ela vai ficar um pouco mais escura e a gente vai adicionar. Para começar a ficar mais escura, a gente põe mais água. O que você precisa agora? Bom, agora a gente vai temperar o frango. Perfeito. Deixa eu trazer para a geladeira. arroz, tem creme cheese aqui, é isso? É, isso é o requeijão. Requeijão, brócoli, manteiga, salsa, alho, tomate, cebola. E aqui? Vinagre e um pouquinho de azeite. O que a gente vai fazer? A gente vai temperar o frango e vamos preparar a salsa de tomate. Perfeito. O frango, que parte você gosta de fazer, Ju? A gente vai usar peito. Peito? Peito. Perfeito. Ó, daqui a pouquinho você vai acompanhar o Faça Seu Pedido, que é o pedido seu aí de casa, que você fez para mim. No caso aqui, foi a Dona Nena, da Zona Norte de São Paulo, da Vila Guilherme. Ela pediu para a gente fazer o rondele de frango. Ó. Perfeito. Aqui a gente tem o frango. Tem o frango. Aí a gente vai adicionar a mostarda. Deixa eu pegar aqui uma colher para você. Ó, à vontade. Ah, obrigado. Mostarda, sal, o lemon pepper. Lemon pepper, que eu vou pegar aqui. Para temperar o lemon pepper nesse tipo de prato, fica uma delícia, não é? Fica. O lemon pepper vai muito bem com frango, com peixe. Eu estou usando sempre. Lemon pepper. Lemon pepper, sal. Sal já, não coloquei ainda, né? Não, sal ainda não. Sal. Mostrada. O ideal em casa do é temperar e deixar ele marinar em geladeira por uns 30 minutos. Tá, perfeito. Bom aqui, vamos sujar a mão? Vamos. Tá bom pronto. Eu vou misturar aqui. E a gente vai fazer na frigideira. Vamos fazer na frigideira. Um pouquinho de azeite? Um pouquinho de azeite. Aqui ele já está quente. Pode ser qualquer uma das duas? Qualquer uma das duas. Perfeito. Acho que essa aqui está mais quente, né, Dulce? Vamos lavar a mão aqui um minuto. Ó, você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Hoje com o Juliano Bras, que é craque. Está fazendo um monte de prato gostoso. Já fizemos logo três. Esse daí é o quarto, que é um frango. O frango... Opa! O frango com a mostarda, sal e lemon pepper. E pimenta. Aqui já tem azeite. Vamos colocar água na calda, que já está no ponto? Vamos, lógico. Aliás, mostra para todo mundo em casa. Olha que legal. A calda começou a endurecer e ela mudou de cor. Mudou. Aqui ela já está moreninha, está coradinha. Está da cor de caramelo. Aí agora a gente vai adicionar um pouco mais de água. Sempre muito cuidado com o rosto. Sim, muito cuidado com o rosto. Muito cuidado da forma que você adiciona, porque... Pode espirrar. Pode espirrar. Sempre com açúcar, o caramelo, assim, desse jeito, para você não espirrar no seu rosto. Aqui está feito. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouco tem o faça. O seu pedido. E... Sempre que você quiser vender outro prato, que seja para você fazer e vender também, pode fazer com o maior pedido, com o maior carinho que a gente vai fazer aqui. Claro. A mostarda aqui é muito legal, Edu, que ela dá uma cor muito interessante no frango. Deixa eu te perguntar, muitas vezes eu sempre falo isso. O franguinho, todo mundo faz, ah, um franguinho grelhado e tal, mas tem tantas formas de fazer o frango, né? E a gente acaba fazendo sempre igual. E aí a gente acaba consumindo até menos. Porque falar, ah, o frango eu só sei preparar desse jeito. É legal aprender a fazer frango assim. É, tem o frango na mostarda. E outra coisa, o franguinho grelhado, ele... Te oferece uma infinidade de acompanhamentos. Pode ser um acompanhamento quente, como a gente está preparando hoje, mas a salada é fria. Uma salada cinza com frango, que é um clássico, que é uma delícia. Ah, tá, porque vai a parte ali. Na panela você põe manteiga e o arroz, aí? É, agora a gente vai usar primeiro o alho, né? Dar uma douradinha no alho. Perfeito. Ó, alho direto na frigideira. Na frigideira. Esse alho fica com um pouquinho de óleo. Sim, ele fica com um pouquinho de óleo pra conservar ele. Agora a gente vai adicionar essa manteiga. Então, de uma a duas colheres de sopa de manteiga, três dentinhos de alho. Três dentinhos de alho. Agora, Edu, a gente vai adicionar o brócolis. Perfeito. É um arroz de brócolis, então? É, é um arroz cremoso, né? A gente vai adicionar requeijão, um pouquinho de água. Então, a gente vai deixar ele um pouco caldoso. Requeijão. A única coisa que a gente vai adicionar primeiro é um pouquinho de água. Porque a gente vai usar esse requeijão pra espessar o nosso arroz. Perfeito. A água vai desgrudar aquele fundinho de panela gostoso ali com a linha, ó. Aí agora a gente vai adicionar esse requeijão. Perfeito, ó. Fundir ele aqui, né? E, ó, só pra você ver, olha como a calda vai ficando bonita, ó. E aqui é deixar apurar, né, Ju? Deixar apurar, exatamente. Enquanto a gente esquenta aqui o nosso arroz, vamos fazer a salta de tomate? Vamos. Aqui o que você precisa? É, tem o tomate, a cebola, a salsinha. A gente vai misturar tudo isso. Esse é frio? Esse é frio. Tá. Pode ser numa tigelinha mesmo? Isso, num bobo. Vai ficar ótimo aí. A gente tem, então, mais ou menos umas duas xícaras de tomatinho. Cortado ao meio. Cortado ao meio. Uma cebola pequena roxa. Uma cebola roxa. Aqui, ó. E aí, agora vai o vinagre, azeite, sal. Uma colher de sopa de vinagre. Ó. Temperamos com sal. Só um pouquinho de sal. Aqui não vai pimenta, né, Ju? A gosto, Edu. Pode colocar. Uma pimentinha é sempre gostosa. Um pouquinho de pimentinha do reino, então vai. Pimenta não fala mal de ninguém, né? Tá. Um pouquinho de pimenta do reino. E aí, podemos colocar aqui um pouquinho de azeite também, ó. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Pelo carinho da sua audiência. Fazendo o franguinho grelhado. Ó, que delícia. Essa crostinha do frango fica maravilhosa, né, Ju? Fica ótima. Bom. Aí, Edu, agora a gente vai adicionar essa salsinha, né? Salsinha dá cor em tudo, né? Fica um negócio maravilhoso. Vamos colocar tudo? Vamos. Fica aqui, ó. Salsinha, tomate, a cebola, um pouco de sal, um pouco de pimenta. Ó. Mistura tudo. Esse com o arrozinho pra se aproveitar todos os dias, né? Um arroz que sobra e tal. Esse é o arroz ideal, não é não? Ah, esse arroz caldoso, pra usar o arroz de geladeira, não tem receita melhor. Arroz de geladeira é bom, ó. E olha como a salsinha dá vida também, ó. Não dá. A salsinha, ela rejuvenesce a preparação de uma forma. Vamos empratar? Vamos. Aqui, ó. Já deixei do jeito que você gosta aí, ó. Obrigado. Aqui no mesmo esquema. Ó, aqui no meinho. Ó lá, ó. João, quero ver em quanto tempo ele tá fazendo esse prato, meu. Olha que lindo. Bonito, não é? Ó lá. Suculento. E os ingredientes aqui também são ingredientes básicos. Brócolis, o arroz que o cara tem na geladeira dele. Aí, ó. Agora a gente vai adicionar o nosso franguinho aqui. O frango grelhadinho, ó. Esses tomates frescos, eles dão uma cor incrível aqui a preparação. Dioguinho, quanto tempo esse prato? Me fala. O Diogo tá somando cada um dos pratos, ó. Quanto você acha que foi nesse? Esse? Bom, Edu, 15 minutos? 13. Você tá... 13? Tá bom de cálculo, meu. Ó, 13 minutos, meu. Pra você que acha que muitas vezes você não consegue fazer almoço em casa, aí, ó. Pega o arrozinho que já tá pronto, tal. Bom, se não tivesse pronto, quanto tempo ia demorar? 20 minutinhos? 20 minutinhos. Bom, aqui a gente, com essas ervas aqui, são sempre nossas amigas na apresentação. Perfeito, ó. Bonito, meu. E tá lindo, ó. Rápido. Prático, gostoso, ó. Muito bacana, meu. Ó, o pudim. Quer pegar o da geladeira, Ju? Vamos. Vamos, pra gente se desinformar. Hoje, você que tá acompanhando a gente também vai ver a receita do Faça o Seu Pedido. Foi um pedido da Zona Norte aqui, dona Nena, da Zona Norte de São Paulo, da Vila Guilherme. Ela pediu rondele, meu. Rondele de frango. Porque o rondele de frango é um dos mais tradicionais também, né, Ju? Sim, e um dos mais gostosos, né? Eu gosto muito da massa com frango. Eu também. Bom, vamos usar as mãos aqui. Eu sempre gosto de... Ah, pra soltar. Pra soltar aqui a... Do ladinho. Do ladinho. E aqui também. No meio também. No meio. Também. Bom, vamos lá. É o que eu sempre falo. Ovo poché e pudim. Você não quer virar aqui? Nem espera, meu. Olha. Meu Deus do céu, que maravilha. Olha que pudim de leite maravilhoso, meu. Olha isso. Olha isso, Silene. Meu Deus do céu. Olha aí. Você tá olhando, você pode... Tá perguntando, o Marcos, você tá perguntando se você pode comer com goiabada junto. Com o que ele quiser. Olha que maravilha. Lindo, né? Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Siga o querido Juliano, arroba Juliano Bras BH. Tá lá na tela pra você de casa. E o hotel também que eu trabalho, que é o hotel Panorama, hotel e spa em Águas de Lindóia. Hotel e spa Panorama lá em Águas de Lindóia. A gente agradece o hotel também por liberar sempre o Juliano pra estar aqui. Muito sucesso lá no Panorama, que é um hotel típico lá, né? É um hotel tradicional. Inclusive, é um hotel redondo, né? O prédio mais alto da cidade, com a vista mais bonita de Águas de Lindóia. É bonito lá, não é? É legal. Então, ó. Agora teve a receita com o Juliano. A receita não. As receitas, né? Foram quatro, você viu? É o VaptVupti. A gente pode bolar os dois chefes VaptVupti. Ele e a Palominha. Agora, vem o Faça o Seu Pedido. Roda a vinheta. Olha só. Então, agora a gente vai ver o pedido da Dona Nena. Renato, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, faça o Seu Pedido. Você de todo o Brasil pode mandar. Você do mundo inteiro pode mandar, inclusive, não é? Exatamente. Vamos ver o VT da Dona Nena. Roda aí. Bom dia, Edu Guedes. Que felicidade estar participando do novo quadro do seu programa. Sou sua fã. Gostaria muito que você fizesse a receita de rondele de frango. Pois os netos amam e a família também. Sou Nena, da Zona Norte, São Paulo. Beijos. Um beijo, Dona Nena. Fala bem, Dona Nena. Que graça ela, né? Um beijo pra senhora, pra todo mundo aí na Vila Guilherme, Zona Norte, aqui de São Paulo. Vamos fazer, então. Seu pedido é uma ordem, ó. Ô, Rê, a massa. A gente pode usar qualquer massa pra fazer? Pode. Você pode fazer a massa em casa. O pessoal tem um pouco mais de dificuldade. A gente trouxe um jeito um pouco mais prático, que é com aquela massa fresca de lasanha, mas poderia ser de pastel. Massa de pastel dá certo também. Exato. Ó, numa frigideira, Rê, coloca um pouquinho de azeite pra mim. E aí a gente vai fazer primeiro os ingredientes pro recheio. Então a gente começa fazendo com o frango, que aqui o melhor é fazer com o frango picadinho. O frango desfiado, né? O frango desfiado. Mas que com o frango bem picadinho na ponta da faca dá pra fazer. Também dá e dá pra mudar bastante o recheio, viu? E tem o pessoal que tem dúvidas de o que é o rondele, o que é o canelone. Na hora de montar aqui a gente mostra a diferença. Ah, é? O canelone dá pra montar também, né? Dá, com essa mesma massa, fica bem legal. Agora, com aquela massa que a gente faz panqueca, daria, entre astros, pra gente fazer uma receita como essa? Dá sim, dá o mesmo formato, ele vai ficar mais macio, não tão consistente igual a massa de macarrão, mas dá super pra fazer. Não é a mais tradicional? Não, mas a gente gosta de inventar na cozinha. A gente que gosta de inventar, não é? É legal demais. Aqui então entrou cebola, alho, aí a gente coloca tomatinho picado também. Quem quisesse fazer um recheio diferente, Rê? Eu lembro da minha avó fazer espinafre com molho branco espesso que ela fazia, mas ela misturava com um requeijão cremoso. E no recheio ela colocava ricota também, era só espinafre? Ela colocava espinafre, ricota e tipo um requeijão cremoso. Ah, que gostoso. E aí ela fazia com molho branco. Exato, eu acho que o mais simples que dá pra fazer em casa sem precisar fazer assim o recheio é de presunto e queijo, fica bem gostoso, né? Presunto e queijo. Aqui, ó, você gosta de cozinhar o frango pra fazer essa receita? Você gosta de cozinhar ele, ó, me ajuda aqui por favor. Claro. Você gosta de cozinhar ele com o tempero já? O frango sim, acho que pega bastante tempero. E sempre o que manda no tempero do meu frango quando eu vou cozinhar é a minha dispensa, a minha geladeira, porque tem muito tempero que combina aqui, né? Vamos lá. Até o refogado. Lemon pepper combina. Combina. A páprica fica bem legal, qualquer uma das três. E ali, ó, o que você quer? Quer colocar algum temperinho aí pra gente dar uma incrementada? Vamos colocar um pouquinho de sal. Ah, eu colocaria um pouquinho de colorau, um pouquinho do lemon pepper. Vamos então. Dá uma corzinha também, fica legal na hora que corta os rondeles. Eu também acho, meu. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia. A gente tá fazendo, faça seu pedido, você pode fazer o seu. Você que tá em todo o Brasil, você que tá em outro lugar do mundo e acompanha a gente. Tá colorau também. É que eu já olhei, já olhei rapidinho. Eu tô procurando, procurando. Ó, ele estava aqui, que eu vou usar todo ele, ó. Exato. Aí, Rê, podemos colocar até pra soltar um fundinho aí, um pouquinho de água. O que você acha? Sim, claro. Ó, pra dar uma umidade, antes de colocar até o requeijão cremoso, ó. Um pouquinho aqui, ó. E aí você vai ver que vai dar uma corzinha, fica espetacular. O que você tinha pedido mesmo? Lemon pepper? Lemon pepper. Ah, qualquer coisa funciona bem aqui. Você pediu lemon pepper ou páprica, você tinha falado? É, eu tinha falado da páprica, mas eu pedi o lemon pepper. Qual que você prefere? Os dois. Os dois? Podemos colocar então um pouquinho de lemon pepper, ó. E podemos colocar um pouquinho de páprica. Dona Nenna, a gente espera que você goste da receita e depois faça realmente, né? Exato. Não é só pedir a receita. Aí a gente pode pôr aqui? Requeijão cremoso. É legal que o frango esteja bem temperado, que como a camada é fina pro pondeli, né? É. Tem que sentir o sabor, então se deixar muito suave, acaba não sentindo o gosto de nada. O que a gente faz, ó, mistura aqui, dá uma boa puxada nele aqui, ó, pra não perder nada, ó. Exato. E usa o requeijão aqui, ou seja, a gente precisa de algo com recheio cremoso, porém não líquido, senão ele vai vazar. Exato. A sugestão que a gente passou foi com molho branco, mas pode ser com molho rosê, molho ao sugo, molho de cogumelo, é bem livre. E aí aqui, ó, pra finalizar, um pouquinho de salsa. De salsa. Que maravilha, ó. Acho que já tá no ponto bom, né, Edu? Tá. Eu até tinha desligado que eu ia deixar na panela pra ele esfriar. Posso passar no ponto ali pra ele esfriar mais? Deixa eu pegar aqui, ó, pega uma tigelona grande, aí a gente põe pra esfriar assim, ó. Que é só dar uma amornada pra gente conseguir manipular na hora de rechear e enrolar os rondeles. Ô, Rê, você falou do recheio de queijo com presunto, sabe o que eu lembrei? Diga. Eu já fiz um molho branco, como a gente vai ensinar a fazer, e eu fiz o rondelle de mortadela, meu, mas ficou muito bom. Eu sei que você gosta de mortadela também, né? O mortadela pra essa receita é incrível, porque a fatia tem muito sabor. Vou colocar aqui só pra esfriar. Diga, o acendedor tá aqui, ó. Eu vou pegar a nossa panela Polishop aqui. Ah, boa. Ó, que é bom pra fazer o molho, né? Aqui é só pra esfriar, pra gente... A gente tá fazendo tudo no tempo aqui, pra você entender. Ó, é só deixar esfriar ali. Aqui, eu vou fazer um molhinho branco pra você de casa, ó. Então, o molho branco vai funcionar pro rondelle. Dona Nena, espero que a senhora goste, ó. Não precisa ter medo de fazer o molho branco. Lógico que na panela Polishop fica mais fácil, porque nada gruda nela. Exato. Então, ó, começa colocando duas colheres de sopa de manteiga. Aí a gente dá uma derretida nela aqui. Na sequência, a gente vai entrar com farinha de trigo, pra dar uma fritadinha nela. Então, ó, manteiga. Aí a gente já coloca aqui, ó, a mesma quantidade. Duas de manteiga, duas de farinha de trigo. E aqui é importante você dar uma fritadinha, que é pra não ficar com sabor, de forma alguma, de farinha crua. Ó, ó, damos uma bela fritada aqui, ó. Desse cheitinho que eu tô fazendo, ó. Tem algo que parece meio besta, mas é bom falar. Antes de começar a fazer todo esse preparo, é bom você já tirar a sua massa de lasanha ou de pastel da geladeira, que vai facilitar pra você enrolar e não quebrar. É isso. Aí, ó, como é que é que você falou? Tirar da geladeira antes de começar a fazer tudo, porque se ela tá muito gelada, ela quebra, sabe, na hora de enrolar. Sim. Ó, aqui damos essa boa fritadinha. Aí, Rê, o que a gente pode usar como tempero aqui? Noz moscada mesmo, né? Noz moscada fica bem bom. E dá pra também dar uma variada, assim, no tempero. Eu gosto também muito de usar pimenta do reino, ou pimenta do reino branca, assim, no molho branco. Pode pegar, fica à vontade, ó. Aqui, ó, você coloca o leite. Ah, tem a branca aqui, que beleza. Eu adoro pimenta do reino branco. Ó, coloca o leite na medida aqui que você precisa. E aí vai misturando. Então, pra duas colheres de sopa de manteiga, duas de farinha de trigo, que a gente dá essa fritadinha. E na sequência, a gente coloca o leite, ó. E aqui a gente mistura, ó. Mistura bem. E aqui a gente vai colocar um, vai dar um tchan nesse molho, colocando um pouquinho de creme de leite, né? Exato. Pode até colocar também metade desses queijos, pra quem quiser dar mais sabor no molho. E o resto a gente usa pra gratinar, né? Ô, Rei, outro dia também a gente recebeu um comentário. Uma senhora falando sobre colocar a pimenta do reino no molho branco, que ela não achava tão legal. Eu fiquei pensando depois, né? Será que é por causa de ficar os pedacinhos? É, na França, é uma regra. Eles não usam pimenta do reino à escura no molho branco, mas usam a branca. E combina muito com o sabor do leite também. Agora, na moscada, também deixa um pouquinho, né? Se a gente parar pra pensar. Deixa. Ele dá uma... É que dependendo de onde você for ralar, fica uns pedacinhos maiores e não dá uma dissolvida. Você acha que eu coloquei muita pimenta, não? Nossa, pra mim tá ótimo, porque eu adoro essa pimenta, quanto mais melhor. Eu acho que ela é uma exagerada, viu? Pega um... Ah, mas fica bom, ela é bem saborosa. Por favor, a... Pega assim. Ó, você pode dar uma raladinha, por favor? Claro. Ó, ele começou a espessar. Você que tá acostumado a fazer aí, você que não tá, você acostume, porque é tranquilo pra fazer, ó. Começou a espessar, não pare de misturar. É lógico que essa panela é muito boa, né? Nada... É muito boa. Mas, ó... Aqui, ó... Você tá acompanhando direito pra fazer, ó, certinho, ó. Já tá quase aqui, né, Rê? Tá com uma cara linda. Ó, vamos colocar o creme de leite aqui? Exato. Ó, só pra dar um tchan, ó. Creme de leite, que pode ser o de caixinha também, né? É, o de caixinha fica bem bom, viu? A gente não colocou sal aqui. Não. Você pode me ajudar, por favor? Claro, eu vou pegar aqui. Só colocar um pouquinho de sal. Agora, quem quiser incrementar mais, colocar um... Queijo ralado aqui, poderia, Rê? Você viu algum problema, né? Não, fica até bem bom, né? Tá bom, combina também. Eu gosto muito de provolone no molho branco, assim. Eu uso bastante em casa, porque só um pouquinho dá muito sabor, sabe? Sim. Um pouquinho de sal. Olha que maravilha pra você fazer aí na sua casa, ó. Misturamos bem aqui. E aqui mesmo que ele vai cozinhar os rondeles, é bem prático, sabe? Ele é super de frigideira, mas também pra quem quiser deixar pronto numa assadeira e depois colocar no forno quando o pessoal estiver chegando pra comer, também é bem legal. Ó, aqui tem uma coisa. O Rê falou uma coisa importante. Como aqui, ó, ele tá engrossando, então o que acontece? Pra eu ter uma consistência que eu vá cozinhar aqui, o que eu posso fazer? Colocar um pouquinho mais de leite, que daí eu tenho um molho um pouquinho menos espesso. Pode ser, Rê? Pode, claro. Vou pegar o leite aqui, ó. Aqui, ó. Pode ser isso aí mesmo, ó. Concorda? Sim. Ó, como a gente vai aproveitar e cozinhar aqui, porque daí a gente não precisa nem fazer no forno. É, eu acho bem prático fazer na frigideira. Eu faço assim, realmente em casa fica bem bom. Ó, aqui já tá perfeitinho, ó. E agora... Vamos ensinar a fazer o rondel agora? É, eu acho que é a hora que o pessoal tem mais dúvida, né? De como montar. E dá, como o Rê falou, dá pra você usar outras massas pra fazer. A massa de pastel dá certo. Dá super certo, fica super boa. E dá até pra fazer rondeles maiores, né? Com a massa de pastel. Vou abaixar um pouquinho o fogo aqui, ó. Aí você tem a massinha. Cuidado sempre. Essas massinhas vêm com a parte do plástico aqui, ó. Cuidado pra você não esquecer esse plástico. E aí, ó, o recheio a gente acabou de fazer, o Rê deixou no forno. Que é só por conta dele não... De ele dar uma esfriada, ó. Exato, aqui, ó. Não que... Tá morno ali, ó. Tá saindo até uma fumacinha, mas tá morno, né? Também tá morno. E tá bonito, hein? Tá lindo. Pra massa de lasanha é até melhor, porque ela vai dar uma amolecida e vai conseguir enrolar melhorzinho. Uma coisa importante. Você tá vendo aí, na sua tela, ele tá cremoso, porém ele não tá líquido. Não pode ter líquido sobrando, porque senão ele vai vazar todo pra fora, né? A primeira dica... É, já acabei de falar pra não esquecer. É, o plastiquinho. Não tem gosto bom, viu, gente? Não tem mesmo. Daqueles que já pensam, né? E agora... Daí, pode mostrar? Pode, lá. Vou fazer primeiro o rondele. O legal é você tentar espalhar o máximo que você conseguir o recheio, porque ele é um rocambolezinho, sabe? O canelone já dá pra ser mais farto de recheio. E aí, o que que acontece? Até pra ele não escapar, certo, Rê? Exato. Eu deixo sempre uma beiradinha pra fechar. Senão ele vai vazar. Exato. Perfeito, ó. E agora aquela parte que tem um pouquinho de paciência, dá aquela espalhadinha. Presunto e queijo é mais fácil, é só colocar em todo e enrolar. Se fosse o presunto e queijo, você colocaria ali a camadinha e tá certo, ó. Exato. Só mais um pouquinho aqui, ó. Vai ficar perfeitinho. Exato. O Renato é perfeccionista, ó. Ah, um pouquinho, mais ou menos aqui. E? Bora enrolar. Você que tá acompanhando, o rondele da dona Nena, pedido da Zona Norte aqui de São Paulo, da Vila Guilherme. E a gente enrola igual um rocambolezinho mesmo, assim. Vai ser massa e recheio, massa e recheio, desse jeito assim, ó. Tirar esse daqui. E fecha aqui. Ó que bonito que fica. E agora a gente ainda vai cortar. Quer mostrar o canelone? Vamos. Isso daí, ó. Aliás, vamos mostrar mais... Vamos colocar o rondele pra colocar na panela? Ah, tá. Vou fazer mais um aqui. Pode ser dois ou três, Cê? É isso, gente. Espalha. Tem também quem goste de espalhar um pouquinho de requeijão. Quanto mais cremoso, melhor. Pro recheio, tanto do rondele quanto do canelone, senão ele vaza. E vai espalhando. Desculpa, Edu. Imagina. Ó, você que tá acompanhando a gente, você também pode fazer o seu pedido. Faça o seu pedido, ó. Faz um videozinho igual a dona Nena fez pra gente. Dizendo, quero aprender tal receita. Pode ser de todo o Brasil, você que acompanha a gente fora, em outros países do mundo, você pode fazer o seu pedido também. Tenho certeza que todo mundo vai fazer o pedido e a gente vai fazer com uma carinha aqui, né? Nossa, a gente adora fazer isso pra vocês, porque a gente cozinha pra vocês mesmo, né? Então, participem. Aqui é de novo. Tem que ser caprichado, não pode ser pouquinho recheio, né? Ah, a gente gosta de caprichar, né? O cliente não volta. Exato. Você que faz em casa, ó, tem que ser uma receita marcante, né? Aqui, ó. E vai enrolando. Igual rocambola e bolo de rolo. Aqui eu pus um pouquinho a mais, ó. Não tem problema. É só tirar. Se ele vazar também, não tem problema, não. Aí quer cortar esses dois pra gente ir. Licença, eu vou colocar aqui. E eu gosto de cortar sempre assim, ó. Eu aprendi com sushi. Você corta a metade. Corta a metade que é pra você dividir a outra metade, não é? Do tamanho certo. Exato. E corta mais uma metade. Aqui ficam rondelinhos, porque o que manda é o tamanho da massa de pastel. Ah, é. De pastel não, de lasanha. Se você fizer com uma massa maior... Exato. Ele vai ficar maior. E daí a gente coloca assim por acima. Olha que bonitinho que fica. Ó. Aqui, ó. Você vai colocar pra cozinhar assim, ó. Você pode até ir apoiando no outro. Exato. Ou não, ó. Você vai fazendo assim, ó. Metade. Metade da metade. Olha que delícia isso daqui pra você fazer aí na sua casa, ó. E metade da metade. Se você quiser fazer com a massa maior, lógico, vai ficar maior, né? Vai. Daí, ó. A massa de pastel dá pra fazer com delis enormes, assim. Então você pode fazer maiores, menores, do jeito que você quiser. Pode colocar ali. Ó. Bonitinho que fica, né? É. Agora deixa em fogo baixo, só pra cozinhar a massa. Ou pra quem fizer também no forno, é só colocar no forno até dar uma gratinadinha. É só colocar e deixar ele gratinar. E o que você vai fazendo? Você pode pegar esse molho branco e ir colocando por cima pra ele ir cozinhando também. É igual a gente rega a carne com manteiga, né? Dá pra fazer igualzinho. Dá pra fazer aqui, ó. O que você vai fazer? Enquanto o Rê vai mostrar pra você o... Vamos mostrar o canelone, Rê? Vamos. Ó. Você pode ir regando o molho branco aqui, ó. Que vai tá quente, ó. E vai regando, ó. E vai cozinhando. Olha que maravilha, meu. Esse prato é... Muitas vezes, Rê, eu não sei se você concorda comigo. Tem gente que acha que, por exemplo, é difícil fazer esse prato. Ou mesmo o canelone também. Mas é prático, não é? É muito prático. É bem legal mesmo, assim. Dá pra todo mundo fazer em casa. E aí, o que você pode fazer, ó? Pra finalizar ele depois, sabe o que dá pra fazer? Diga. Dá pra gente... Dar uma maçaricada? Dar uma maçaricada, né? Ah, tá. Eu vou até pedir pro Tutu trazer, porque eu levei o maçarico ali pra cozinha. Tá. Edu, não sei se dá tempo, eu queria passar umas diquinhas de como preparar o forno. Dá, lógico. Lógico que dá. Eu acho que é tão interessante. Vou pegar o maçarico aqui. Valeu, Rúlio. Aqui, ó. Você vai cozinhar ele desse jeito agora, ó. E quem quiser fazer no forno, como a gente falou, também dá. Primeiro, ó. Pode dar a dica do... Do canelone? Do canelone. A gente pode até colocar pra cozinhar aqui junto, ó. Podemos sim. Eu acho que pra massa, assim, eu, Edu, né? Eu acho que pra massa do... Uma massa de lasanha, como a gente tá usando, eu acho o canelone até melhor do que o rondelle. Eu acho. Mas, né? Ah, vai... Fazer um rolinho com essa massa, dando as voltas no rolo mesmo. E esse aqui é o canelone. O canelão, ó. Esse canelone é gostoso também, né? É uma delícia. Quem quiser fazer no forno, é só jogar o molho branco por cima. Coloca eles enfileirados assim, sabe? Um na frente do outro. Um do ladinho do outro. E? Pode colocar no molho direto também. Pode também, é. Numa frigideira... Ah, um detalhe importante, né? A gente tá usando aqui o molho branco, mas daria pra fazer com o mesmo recheio de frango, que fica uma delícia também, com molho de tomate. Fica bem bom, molho rosé. Pode ser um ou outro. Molho de cogumelo batido com creme de leite, dá pra fazer vários. São vários. O frango tá congelado, você vai tirar do seu freezer e colocar na geladeira um tempinho antes, mas você não vai descongelar nunca na água. Isso daí é questão... Qual parte do frango, Rê? Eu usei o peito. Ah, tá. Isso é segurança alimentar, você não descongela nenhuma carne em água, tá? Você coloca na geladeira e deixa de uma noite pra outra pra descongelar. Descongelou, o frango não se lava. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu lembro do Dr. Bactéria explicando isso, né? Espalha a bactéria assim na cozinha inteira, tem as explicações na internet. O Dr. Bactéria é até um pouco mais... Incisivo. Exato. E com mais conhecimento pra explicar do que eu, mas a gente sabe que é uma coisa pra não fazer, então não façam igual a gente não faz. É. Colocou pra cozinhar o frango, eu não coloco na panela de pressão porque ele fica seco. Tá. Eu faço um caldo assim com aparas de legumes, salsão, alho poró, cebola, cenoura, deixo em fogo baixo por aproximadamente uma hora e vinte. Cozinhando. Exato. Cozinhou, você não tira o frango de lá. Deixa lá. Porque ele reabsorve o caldo e ele vai ficar muito mais suculento, então você vai deixar o frango esfriar na própria panela e depois que ele esfriou que você vai tirar pra desfiar. Aí tem uma dúvida. Esse frango você põe salsão, você põe cenoura, alho poró, uma folhinha de louro e um pouco de sal. Eu adorei essa explicação, mas o pessoal tá me falando, o Diogo tá pedindo pra você fazer isso daí, pra gente pegar um dia e fazer essa dica do frango. Ah, vamos fazer? Boa. Que é muito legal, vamos fazer? E também tem alguns jeitos práticos de desfiar o frango, ele tem que tá morno e não frio e nem quente. Então assim, você deixou esfriar na panela, ele esfriou demais, você vai ligar um pouquinho, deixar ele morno, tira do caldo, coloca num pote com tampa plástica bem vedado e chacoalha. A gente já fez isso na panela de pressão, mas o pininho meio que estoura, não faz. Você estraga a sua panela de pressão. Outra maneira muito prática pra você que faz frango em grande quantidade pra trabalhar ou pra fazer torta, essas coisas, coloca eles frios na batedeira. E a batedeira desfia muito legal, você vai ganhar muito tempo do que ir com um garfinho assim, mas se for só um ou dois, vai no garfinho que é melhor do que sujar. Na batedeira você tem razão. Tudo isso. Dona Nena, espero que você tenha gostado dessa receita que a gente fez. Essa foi especialmente pra Dona Nena, da Vila Guilherme aqui em São Paulo, Zona Norte de São Paulo, né, Rê? Zona Norte, eu acho incrível. Eu fui criado lá, então eu sou super zênero. Você foi criado lá perto? Eu sou de Santana. Ah, então. Ó, um beijo pra todo mundo que acompanha a gente na Zona Norte. Uma receita especial. Você pode finalizar assim, como a gente tá fazendo na panela, ou colocar numa tigela que você queira, mas olha a imagem, meu. Exato. É só o capricho aqui, né? E olha assim, alguém pode falar assim, ah, eu tô com preguiça de fazer isso, enrolar. Você já tem o molho e o frango certo pra você fazer uma lasanha incrível. É só enfileirar a massa que vai dar tudo certo também. Ó lá, ó, já tá o telefone, ó, 994-652423. Essas pessoas fazendo o seu pedido. Então, ó, coma Dona Nena, faça o seu pedido. E, Renato, obrigado sempre pelo carinho da sua amizade, pela companhia aqui no programa. Siga o Renato nas redes sociais, arroba Chef Renato Pires. Você pode contratá-lo em horários que ele não está aqui. Exato. Que ele vai dar aula, vai explicar, vai fazer receita pro teu restaurante. O cara é craque, viu? Ó. E contrate o Edu também. Fora daqui, é claro, senão o programa não tem, né? Mas ele faz eventos incríveis, ala show, é demais assim. Ó. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.